Música Oi gente, bem-vindos ao meu canal, prazer, Fernanda E pedindo desculpa aí, porque no vídeo anterior, infelizmente, não me apresentei, como eu faço de costume Não sei o que vai acontecer, não sei se é que eu tava empolgada, enfim Muita coisa acontecendo de uma hora pra outra na minha vida, então acabou que eu, sei lá, tomei a bronca da cabeça Mas, enfim, eu tava conversando com minha colega de trabalho e amiga Rafaela E ela me deu a dica de mostrar, na verdade eu tava conversando com ela, né E ela me deu a dica de eu mostrar as minhas primeiras artes, mais ou menos, só pra dar, tipo, um início mesmo E mostrar mais um pouco, né, de como eu comecei e tal, meus primeiros desenhos mesmo Então achei muito legal a ideia e vou sim gravar esse vídeo, inclusive já vai ser nesse vídeo, na verdade Eu só tô gravando agora mesmo, porque aproveitar, né, que eu dei uma repaginada aqui na minha cara Que eu acho que tem mil anos que eu colei uns cílios, eu acho, tem muito, muito tempo mesmo Então eu dei uma arrumada aqui E aí amanhã pela manhã, né, com a luz do sol que fica melhor pra eu gravar Eu vou mostrar pra vocês os desenhos, meus primeiros desenhos E até agora, né, já no início da aquarela Vou mostrar também algumas pinturas, alguns letters que eu fazia também Então espero que vocês gostem E aí durante o dia vai ter alguns videozinhos aí legais pra vocês verem E espero que gostem desse vídeo Se já gostou, já deixa o like Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo E deixa aqui nos comentários se vocês gostam desse estilo E querem mais vídeos de arte que aí eu gravo pra vocês Então até amanhã Bom dia E bom, vamos começar aqui pelos meus desenhos Eu não sei exatamente a ordem deles porque não coloquei data Então vocês percebem que a folha já tá danificada, então tem muito tempo Acho que esses desenhos é lá 2003, 2012, 2014 Acho que por aí, mas vamos lá pra eu mostrar você É... Eu gostava de mangá Então eu criei Eu criei o Ana aqui, só é baseado em algum mangá que eu assistia Não sei bem, mas eu gostava Tem esse daqui Esse da Rihanna Umas coisas aleatórias Eu acho lindo esse desenho Eu acho lindo esse desenho aqui Não sei se foi eu realmente que criei Ou se eu achei na internet Eu realmente não lembro Eu adoro Eu sempre gostei desses desenhos que é apenas usando uma linha Acho incrível Quem não é da época de crepúsculo, né gente? Pelo amor de Deus Hoje já tá super danificado Pra ver se eu consigo achar algumas bolsinhas pra eu colocar eles Hoje eu tô, viu? Pra não danificar É coisa aleatória, é coisa aleatória Que orgulho Esse era o meu realismo de antigamente Tá vendo, gente? Tudo é prática e tudo é tempo Você percebe que é um desenho, tipo Todo reto Não tem muitas sombras Eu até tentava fazer alguns sombreados Mas era o que a gente sabia na época, né? Então, assim Tudo de desenho Ou, na verdade, qualquer coisa que você vai fazer na vida é prática Então, pratique muito E não desiste se é realmente isso que você gosta É isso que você quer E tem essa menina E não sei porquê, mas acabei cortando a folha Desenhos Comenta Deixa aqui nos comentários Se vocês conhecem algum desses desenhos E se vocês assistiram na infância Deixa aí nos comentários que eu quero saber Essa menina aqui Era uma menina do Facebook Que eu achava ela linda, maravilhosa E aí, até hoje eu lembro E eu resolvi desenhar ela Aí, muito bom relembrar o passado Relembrar os primeiros desenhos Ai, que lindo É, nessa época aqui Eu já tentava Estava tentando, né O realismo Deixa eu aproximar pra vocês verem melhor Até que não ficou tão ruim Aqui uma casinha Gostei Gostei muito desse olho, ó Mais de perto pra vocês verem Ficou muito bom E essa era a minha antiga assinatura Aqui também Era o arroba do meu Instagram Mas Não é mais esse Deixa eu achar o arroba aí pra vocês me seguirem Mais um Estilo realismo Até que a boca dela Se tivesse trabalhado mais Mais um aqui Puxado pro realismo Ó, que coisinha mais fofa Silhuetas também Acho muito lindo Tem desenho aleatório? Tem desenho aleatório Essas paradas aqui É aquela galera do hip hop, né? Do grafite Enfim A gente tem que sair da zona do conforto E experimentar de tudo um pouco Acho que nessa época eu era apaixonada Só pode ver O tanto de quadro que tem Ou, de quadro De desenho que tem assim Eu acho que eu era apaixonada Tem mais um também aqui Um olhinho realista Esse olho tá um pouco estranho Mais um mangá Eu acho que eu assisti na época Mais outro aqui Ah, é muito bom relembrar o passado Alguns desenhos Esse eu lembro Apesar do olho tá um pouco artificial, né? Esses cílios, mas tudo bem Tô pensando Em recriar alguns desenhos Que eu fazia O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários Se vocês querem vídeos Tipo, eu recriando desenhos antigos Só que agora com a pintura em aquarela, né? Tô dizendo, rapaz Eu era apaixonada Certeza que eu era apaixonada Nesse tempo eu não sabia Temos aqui um coringazinho E algum bichinho com a minha folha Meu Deus Agora eu resolvi passar todo tipo de... E tem mais um desenho aqui Harry Potter Que aí gosta de Harry Potter A única coisa que eu não gostei Nesse desenho Desde quando eu fiz Foi essa mão Eu já... Lá no meu Instagram Às vezes eu comento Que eu odeio fazer mão Eu não sei fazer mão Eu tento fazer mão mão Mas pra mim não sai mão mão Olha isso aqui Talvez você não sabe aquelas... Sei lá Aquela mão de ogro Ai, sei lá Quem conhece? Quem sabe? Eu nem vou falar Alguém sabe quem é? Se souber, comenta aqui embaixo Que eu quero saber se você sabe Sabe a situação Ah, então esses foram... Na verdade, eu acho que eu tinha mais Mas eu acho que foi se perdendo com o tempo Eu só consegui guardar esses Então assim, gente Guardem os desenhos de vocês Porque é muito bom vocês relembarem E aqui foi na época Que eu comecei a fazer Lettering Que eu fiz o curso da Carol Stefanini E eu comecei a fazer Lettering E aí aqui era um desafio Que ela tinha lançado no Instagram dela E era pra utilizar várias letras De vários jeitos Tá colado ali E... Eu tive essa fase também do Lettering E eu gostei porque eu realmente aprendi E é muito bonito E pra essas letras assim, né Diferentes, eu acho bonito E vamos aqui pra minhas primeiras aquarelas Essa foi a minha primeira aquarela Deixa eu ver se vocês vão ver certinho Essa foi a minha primeira aquarela É... Da madrinha do meu filho Ela tá numa praia, assim Essa aquarela que eu utilizei É uma... É infantil mesmo Tipo daquelas escolares Pra criança mesmo Quando tá aprendendo Então... O resultado Tipo a tinta, né Você vê que ela é como se fosse um pouquinho Meio... Como se fosse aquele aspecto Aspecto de areia Tipo assim Então... A folha também Era uma folha simples Não é a que eu trabalho hoje Mas pra uma boa tentativa Pra uma primeira, na verdade Tentativa Eu acho que... Eu gostei muito E é um quadro que... Eu vou dar ela Ainda não dei mais Eu vou dar ela E... Esse aqui eu acho que foi o segundo Foi o segundo A segunda pintura Que eu fiz É de uma amiga minha Que já tem milhares e milhares de anos Que eu conversei com ela Ela é da Paraíba A gente nunca se viu E ela e o namorado Gostei também Aqui é um casal que eu sigo no Instagram Que eles fazem viagem com uma Kombi pelo Brasil todo E é uma imagem bem bonita Bem linda lá em algum local que tem uma pedra maravilhosa Esse aqui foi quando eu tentei, né Fazer um auto-retrato Mas eu não gostei Não achei que ficou parecida comigo E vocês percebem que... É... A aquarela Quando ela é mais assim, né Vamos dizer Não tão profissional Ela fica com esse aspecto de terra Não sei Não consigo Tô parecendo uma véia Aqui eu já sei quando eu ficar véia Tá entendendo? Eu vou ficar assim Igual nessa aquarela Mas enfim Deixa eu ver aqui Desse Pronto Tem esse daqui também Tem outro Que eu vou pegar pra vocês Mas só depois que eu fiz aqui Que tá no meio também É... Também com... Essa eu já tava com a aquarela da Pentel Que é um pouco melhor Gostei Eu não gostei tanto do resultado Mas tudo é evolução e tudo é prática Então serve de aprendizado pras próximas Temos esse aqui também Peguei essa imagem de referência lá no Pintas Que era só realmente Essa parte aqui do... Do rosto dela No começo eu não tava gostando dessa pintura Mas aí depois eu gostei Sei lá Tipo no começo eu não tava aparecendo Sei lá Enfim É... Acho que depois foi essa Que esse papel eu ganhei É... Quando eu comprei alguns bloquinhos de folha E ele é muito grosso Ele é muito... Gente Olha a grossura desse papel É muito grosso E ele é 640 gramas E ele é grão grosso Por isso que ele fica com essa textura Ó Vocês conseguem ver Ele fica com essa textura Porque não é grão fino E... Esse foi o resultado Eu gostei Não gostei Sei lá Achei que ficou muito... Artificial Não tá muito puxado Por realismo Não sei Mas gostei Eu acho que o próximo Tem outro aí no meio Que eu vou buscar também Mas... Eu gostei muito do resultado Desse desenho aqui Apesar de eu não ter gostado Muito da folha Ela é 300 gramas Mas eu... Sei lá Tô achando ela muito fina Pra ser 300 Mas... Não gostei muito do papel Não gostei O jeito que... Na verdade E as cores Parece que elas não se mesclam Não sei Sei lá Mas eu gostei do resultado Vou fazer mais quadros Sim Assim Com combi Paisagem Que eu gostei Esse daqui eu fiz Quando eu resolvi fazer Que eu abri o canal No YouTube Então eu fiz Uma aquarelinha Pra representar isso E vou colocar Em um quadrozinho Pra botar aqui No meu home office Quando eu fizer Que eu achei muito bonitinho Eu coloquei YouTube Um sonho parado E que eu vou botar Pra voar Sei lá Eu inventei isso agora Tá gente E aqui são alguns desenhos Alguns rascunhos Só que eu faço É... Pra fazer alguns desenhos Esse é daquela moça Eu confesso que eu gostei Do rascunho Mas do desenho Da pintura eu não gostei Tem esse daqui também Tem muitas folhinhas E esse daqui também Que eu não encontrei Mas tá lá no meu Instagram Mas tá lá no meu Instagram A foto do resultado Dessa pintura Então se vocês quiserem Vão dar uma olhadinha lá Pra vocês conferirem E agora deixa eu pegar um Que eu achei lindo Mas que não tá Voltei Então eu não encontrei O desenho Mas eu lembrei Que eu tenho algumas pinturas Nesse mini sketchbook Então eu vou mostrar pra vocês Mais de perto Pra vocês verem Já é mais recente Essas pinturas Eu vou deixar Que eu não encontrei Depois que eu mostrei Esses aqui aí Na tela pra vocês E vocês vão conferir Lá no meu Instagram E essa aqui é outra pintura Eu tô amando Essa pintura Eu quero terminar ela Logo, 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 logo Olha como ela tá linda Olha esse olhinho Ela tá muito linda Muito linda mesmo Eu tô adorando ela E eu, assim que possível Eu vou terminar E postar o resultado Então esses foram Os meus desenhos Desde o começo E todas as fases Que eu já passei Do lesion Dos meus desenhos antigos Da pintura Oi gente Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dos meus desenhos E com o modo como eu mostrei Esse vídeo vai ficar um pouco longo Que realmente não tem como mostrar A não ser que eu passasse o vídeo Super rápido Mas aí também Eu não iria mostrar os detalhes Enfim Espero realmente que vocês tenham gostado E não esqueçam, tá De comentar aqui embaixo Sobre aquelas perguntinhas Que eu fiz lá no vídeo Que eu vou responder todo mundo E a gente vai se interagir Bem legal Então já sabe, né Se gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Vai ter muito vídeo Bacana mesmo Pra ajudar vocês No dia a dia Mostrar um pouco Da minha arte Então Esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Tchau